Drops de Ciência, resumos de grandes notícias com cientistas e acadêmicos brasileiros, você confere aqui. Realizado pela ABC nos dias 22 a 24 de setembro, o Simpósio Internacional sobre Excelência no Ensino Superior contou com a participação do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Clélio Campolina Diniz, que enfatizou a necessidade de reformas na educação superior brasileira para acompanhar o ritmo de transformações da geopolítica mundial. O que é que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo um fenômeno novo. E esse fenômeno novo é uma profunda e rápida transformação na ordem global. A presença da China, a presença da Índia, a presença das Filipinas, da Indonésia, da Malásia, da Tailândia, do Vietnã, conjuntamente com Japão e Coreia, estão mudando a ordem econômica do mundo. Quem visita esses países, principalmente Coreia, China, se observa, digamos, um esforço concentrado para construir não só bases produtivas capazes de competir a escala mundial, mas bases universitárias, bases acadêmicas, bases científicas de excelência. Nós temos que flexibilizar de uma maneira correta as carreiras universitárias para que realmente você apoie os pesquisadores. Se nós não flexibilizarmos, nós vamos igualar por baixo, pela mediocridade. Nós temos também que ter coragem de trabalhar nas nossas estruturas curriculares. Não é possível um aluno assistir oito, nove disciplinas simultaneamente e ter desempenho de qualidade em todas elas. Todos nós sabemos como é que funciona. O aluno dedica duas ou três ou quatro disciplinas para as quais ele tem mais interesse, ou o professor é mais exigente, e as outras ele vai conduzindo para cumprir a sua obrigação formal. Nós temos que repensar a nossa estrutura curricular. Ensinar aluno em quadro negro, hoje em dia, no PowerPoint, isso é para colégio. Aluno de universidade tem que aprender a estudar sozinho.